Música Operação policial para combater roubo de carros na Zona Oeste, na Vila Aliança, houve tiroteio, um suspeito acabou baleado, Anabel Reis Pneus incendiados usados por criminosos como barricadas Esse ônibus também foi atravessado na rua pelos traficantes para dificultar a entrada da polícia A PM usou quatro veículos blindados para conseguir entrar nas comunidades da Vila Aliança e 48, na Zona Oeste da capital Isso, vai segurando Segura O helicóptero da Record TV flagrou esse traficante armado com um fuzil em uma das regiões do complexo de Senador Camará O criminoso, ao notar que está sendo filmado, começa a dançar e se exibe para a equipe aérea Ele parecia não se importar com nada Em outro ponto, um segundo bandido está com um radiocomunicador em uma tenda no alto do morro Com visão privilegiada da movimentação dos militares De dentro das casas, moradores flagraram um intenso tiroteio Ao menos 28 escolas municipais e estaduais suspenderam as aulas E quatro unidades de saúde fecharam as portas por medidas de segurança O ramal Santa Cruz da Supervia também foi paralisado O objetivo da operação é recuperar carros roubados por criminosos aqui no bairro de Bangu E utilizados pelos traficantes para circular dentro da região Os veículos estão sendo trazidos aqui para a delegacia de Bangu Onde vão passar por uma perícia para que saiba a origem Já que esses criminosos utilizam outras placas que não são as originais Inclusive uma por cima da outra E aqui no veículo a gente consegue ver que são carros utilizados pelos bandidos Até porque eles apoiam as armas, os fuzis Deixando marcas como essas aqui, que estão próximas ao vidro Ao menos oito carros foram recuperados durante a ação A organização criminosa que domina o tráfico de drogas nessa região É investigada por clonagem e também desmanche de veículos Em oficinas clandestinas localizadas dentro das comunidades Todo o esquema é comandado por Rafael Alves, o peixe Chefe do tráfico de drogas e da facção O braço direito dele é José Rodrigo Gonçalves Silva, o sabão Que também é procurado pela polícia Na ação, um fuzil, uma pistola e um radiocomunicador foram apreendidos Um baleado foi socorrido por militares A identidade dele não foi revelada Mas a PM afirma que estava armado Na semana passada, outra ação da PM contou com o apoio do helicóptero da corporação Houve troca de tiros Eita! A polícia recuperou dois carros Uma moradora foi baleada Severina Maria Barbosa foi levada para o hospital Albert Schwarz Por populares Ela já teve alta Um desmanche de carros foi estourado pela polícia E um homem acabou preso As ações para coibir o roubo de veículos na região vão continuar E um desmanche de carros E um desmanche de carros